Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Pokemon Platinum no ultimo episodio enfrentamos o ginásio da luta e ganhamos a quarta insignia só que a equipe galactica roubou a pokedex da May e agora a gente vai atacar o armazém deles nas docas para recuperar o pokedex dela, então vamos lá eles tentaram roubar a pesquisa do professor Rohan e eles tomaram minha pokedex por favor, eu preciso da sua ajuda vamo lá Adão vocês são Pokemon juntos comigo e meus Pokemons unido assim nosso time dos sonhos não tem chance de perder eu não vou deixar essas pessoas ruins fugirem com suas ganancias sujas e aí E aí e aí e aí e aí e aí sim e aí e aí e aí Ah, que palhaçada. Pega os dois essa merda. Ah, que palhaçada. Pega os dois essa merda. Pô, ela ainda usa um ataque que me dá problema, pô, tá de sacanagem Pô, essa merda não morreu Oh, desgraça Pô, essa merda não morreu Ah, e se fede? Nosso Poclon são uma droga Nada a ver se conseguir alguns novos no quartel Quem se importa é sobre uma Pokédex de qualquer jeito A equipe Galactica vai dominar o mundo de Pokémon de qualquer jeito Não, o Universo Aqui, tome, tome só o Pokédex Aquelas coisas que nós tínhamos no armazém já foram removidas pra uma cidade de Pastória de qualquer jeito Então diremos, vai ter a sua e vamos fugir como somos O que está acontecendo? Por que a equipe Galactica está nas ruas como se eles fossem donos do lugar? Zarruella, obrigado, sinceramente Eu estaria perdido sem minha Pokédex Gente indispensável para ajudar o Professor Hoa nos seus estudos Então Zarruella, o que você vai fazer agora? Estou pensando em ir para amassar um Pokémon na Rota 212 Escutei que eles tem um raro Pokémon para visitantes lá Não tema, eu cheguei correndo Eu escutei de crianças lutando com a equipe Galactica Mas é claro, tinha que ser vocês Oh, é aquele cara engraçado de Geobelief Você é um insulto no meu rosto? Como isso vem de você? Sinto, realmente sinto A equipe Galactica tomou a minha Pokédex, então eu estava muito irritado Eu deveria ir agora Toma cuidado com a equipe Galactica Ah, isso não é importante O mais interesse é o comportamento criminal da equipe Galactica Estão tentando roubar os pertences das crianças Isso aumenta o nível criminalmente A trivialidade das suas ações faz eles mais sinistros pode ser O seu armazém precisa ser investigado Venha comigo, nós cuidaremos uma olhada A chave é uma chave necessária para entrar Por hora nós podemos dar uma passada naqueles que fugiram Ah, isso é um HM ou Fly? Você pode ficar com isso, não deixe esse item aqui Para ser usado pela equipe Galactica Então, nós não aprendemos muito desse exercício, não importa O que me preocupa é o que eu escutei no Gameconer A equipe Galactica transportou alguma coisa para a cidade de Pastória O que eles estão armando eu não sei, mas eu tenho sentimentos sobre isso Ah, eu sabia que o Fly ia estar para cá E aí Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.